Oi, gente! Tem muita gente aí aguardando essa sandália. Vou refazer o vídeo aqui, tá? Com vocês. Mas eu vou fazer nessa sandália aqui, tá? Com a miçanga preta, porque as duas dessa aqui agora já estão prontas. Agora, a gente vai começar nessa outra cor, mas a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou escrever o nome Havaianas, pra quem tá esperando, e eu vou fazer o alfabeto também depois pra vocês todos, tá? Essa sandália aqui eu tinha feito, e eu escrevi Havaianas no solado. A gente vai escrever aqui também, talvez, ou talvez não. Mas tá aqui, ó. Havaianas no solado, que dá pra você fazer qualquer nome no solado. Dá pra você fazer frase agora, depois que você aprender, porque aí você pode começar aqui a frase aqui, ó. Começa e vai rodeando aqui, fazendo a frase que você quer falar pra pessoa, tá bom? Então, vamos começar. Então, o que que eu vou fazer? Essa daqui já tá aqui mostrando pra vocês como que ficou. Bem aqui, perto do calcanhar. Essa que nós vamos fazer hoje, é a mesma coisa. O que eu fiz ali, você pode fazer em qualquer parte da sua sandália. Então, pra gente ver como que fica, eu vou fazer aqui na parte de cima, pra gente ver uma diferença de uma da outra, tá bom? Quando eu terminar aqui de fazer o vídeo, eu vou ali pra uma outra mesa pra mostrar elas todas juntas, tá bom? Então, se inscreva aí no canal pra você continuar recebendo os nossos vídeos. Não se esquece de escrever, é de graça, você não vai pagar nada. Você só vai tá me ajudando aqui, tá bom? Então, ó, coloca cinco miçangas preta ou da cor que você quiser fazer suas letras. Bom, esse vídeo não é de mostrar como se costura. Se você caiu aqui agora e você ainda não sabe costurar, tem vários vídeos aí que vai te ensinar. Hoje é pra ensinar você fazer as letrinhas. No caso, a próxima carreirinha, você vai pegar a cor da sua sandália. Como a minha sandália é o tom areia, eu tô usando as minhas miçangas areia. Então, são duas miçangas areia, uma miçanga preta e duas miçangas areia. Pra quem sempre pergunta, a linha é a 025 ou a 030. As miçangas, a numeração dela é 9 barra 0. Porém, não é jaboné que eu tô usando. Mas você pode usar qualquer uma miçanga que você tiver, tá bom? Então, cinco miçangas pretas. Venho aqui, ó, e vou dar uma costuradinha. E aqui eu já formei a minha letra H. Eu vou ter que dar uma pausa e esperar meu vizinho aqui parar de barulhar com a moto pra voltar aqui com vocês, tá? Enquanto aí, os vizinhos de vocês são barulhentos também? Aqui nem tantos vizinhos, é porque tem uma rodovia aqui perto, né? E tem bastante comércio, então, eles barulham bastante lá com o Carlos, né? Então, vamos lá. Cinco miçangas areia. Porque entre uma e outra letrinha, nós vamos colocar uma carreirinha da cor da sandália. Então, são cinco miçangas. E vamos começar o A agora. Cinco miçangas pretas. Pra gente começar a nossa letra A. Vamos costurar. Uma preta, uma areia, uma preta e duas areias. Vou segurar. Costurei. Cinco pretas agora. Aqui está e vamos costurar. Agora, você pega uma carreirinha da cor da sua sandália com cinco miçangas. No meu caso, a areia, eu já vou colocar aqui. Agora, vamos fazer o V. O V tem umas duas formas de fazer. Mas, eu achei essa forma mais bonitinha e mais fácil de fazer. Então, ó, duas pretas e três areia. Que é o meu caso aqui. Nas cores, né? Seguro. Costurei. Duas areia. Eu já mostro pra vocês aí, peraí. Duas pretas e uma areia. Vou tentar fazer um vídeo o mais breve possível aqui, ó. Costuro. Pega quatro areias. Deixa eu pegar as minhas aqui. E uma preta. Aqui é o meio do nosso V, tá? Ó. Três areias e uma preta. Seguro. Costuro. Eu sou doida pra fazer uma sandália com a frase inteira, mas não tô tendo tempo, gente. Duas areia, duas pretas e uma areia. Vamos costurar. E agora, repetir a primeira carreirinha que eu fiz no V. Que são duas pretas. Que são duas pretas. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô pegando, tá, gente? E três... Areia. Desse jeito aqui, ó. Uma carreirinha com cinco miçangas na cor da chinela. Aí, agora, a gente vai fazer outro A, porque o nome Havaianas tem bastante A. Então, cinco pretas. E aí, a gente costura. Agora, a gente vai repetir tudo o que a gente fez no outro A. Uma preta, uma areia, uma preta e duas areias. Cinco pretas agora. E vamos costurar elas agora. Pega agora uma carreirinha da cor da sua chinela. Cinco. E eu costumo. Pra fazer o I, você pode fazer de duas maneiras. Desse jeito aqui, simbolizando o pingo que fica em cima do I. Ou você pode fazer uma carreirinha com cinco miçangas, tá? Eu optei em colocar uma preta... Uma branca. Uma preta, quer dizer, uma areia e três pretas, tá? Ó. E eu vim e costurei. Mas, se você não quiser com o pingo em cima do I, vou mostrar como que vai ficar. Aí, você coloca uma carreirinha toda preta. Ó. Coloca uma carreirinha agora da cor da sua sandália. Cinco. Agora, eu vou fazer outro A. É só repetir o que você fez aqui. Cinco pretas. Costurei aqui. Uma preta, uma areia, uma preta e duas areia. E costurei aqui. Pega agora cinco pretas. Vocês têm noção o que é pra gente fazer vídeo com essas miçangas tão pequenininhas? Tão pequenininhas? Ai, gente, é bem difícil, viu? Ó, cinco miçangas pretas. Costurei. E se você tá me perguntando, será que a Rosi já tem o gráfico? Eu tinha o gráfico. Mas, agora, eu vou ter que fazer outro, que eu não sei onde tá mais, tá? Ó, cinco da cor da chinela, pra separar. E agora, vamos fazer a letra N. Cinco pretas. Costurei. Duas pretas e três areia. Duas areia, duas pretas e uma areia. Aí, como eu estava dizendo pra vocês, que eu não tô tendo o gráfico pra mostrar pra vocês por enquanto. Na medida que eu for fazendo as letrinhas nos próximos vídeos, eu vou montando o nosso gráfico. E dou pra vocês no final, tá? Nas últimas letrinhas que eu estiver montando, eu já faço e deixo aqui pra vocês, tá? No último vídeo da última letra. Duas pretas e três areia. Aqui, eu finalizo a minha letra N. Coloca uma carreirinha areia ou a cor que você tá usando. Vamos colocar... Ainda tem o A e o S, né? Então, vamos fazer outro A. Cinco pretas. Se você for fazer aí o nome Havaiana, você vai ficar craque em fazer o A. Uma preta, uma areia, uma preta e duas areias. Coloca aqui e costura. Coloca uma carreirinha com cinco, já vou pegar aqui, ó. Cinco pretas. Coloca uma carreirinha com cinco areia. Então, tá aqui, ó, o nosso cinco. Finalizo aqui. Agora, vamos fazer o S. Três pretas, uma areia e uma preta. Costurei. Vamos pegar a próxima carreirinha. Uma preta, uma areia, uma preta, uma areia e uma preta. Tá desfocando, né? Mas deu pra vocês verem, né? Então, vamos lá, porque nós já estamos encerrando aqui o nome Havaianas. Pra mim já começar a gravar pra vocês as letras, tá? Porque eu tenho certeza que muitas de vocês não querem ver eu fazendo a... O nome Havaianas. Vocês querem o alfabeto inteiro, né? Pra fazer o nome das clientes. Ai, eu tô doida pra fazer, gente. Eu tenho que fazer alguma coisa com uma frase. Deixa eu só colocar aqui. A minha linha tá acabando, então não dá pra ir lá. Ó. Uma preta, uma areia e três pretas. E aqui, eu já encerrei. Vai formar aqui a letra S. Já mostro pra vocês. Já pensou? A pessoa gosta muito de uma frase. E a gente poder eternizar essa frase no chinelo? É isso aí. Bom, deixa eu... Colocar a minha... A minha agulha pra cá. Eita, não vai dar pra ver o S direito. Pera aí. Olha só. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas eu creio que sim. Então, nós escrevemos Havaianas. Por cima vai ficar vendo assim, ó. E as pessoas olharem de fora, de longe... Vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, quanto mais longe, mais bonitinha fica. Pra você ler, tá vendo? E... Então, é isso, tá? Que temos pra hoje. Aqui é a parte da frente. Eu não vou fazer essa sandália inteira, porque essa sandália nem era pra tá fazendo isso. Mas... Era o que tínhamos pra hoje. E essa daqui, ó. Que linda. No solado. Eu, particularmente, eu acho que eu gostei mais da... Mas... Não sei. De repente, essa daqui toda pronta... Ela vai ficar boa também. Mas essa daí eu não vou fazer não, tá? Toda não. Essa daí só foi pra mostrar o nome pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Faz aí. Vende muito aí na sua cidade. Tá, minhas queridas? E, queridos, só um beijo. E... Já estamos chegando no final de semana, né? Então, bom final de semana pra vocês a partir de amanhã. E vamos começar amanhã nossas letrinhas. E, queridos, só um beijo. E, queridos, só um beijo.